Flore do Esporte de Volta e Domingo, o Esporte Espetacular vai mostrar um olhar diferente da decisão da Libertadores. O Tandi e a Glenda acompanharam o título do Corinthians lá no Pacaembu e estão preparando uma reportagem especial para Domingo. Então agora a gente vai ver como foi essa conquista inédita, invicta para o Timão, atropelando o tradicional e poderoso Boca Juniors na final. O triunfo de um grupo, de uma equipe, sem um artilheiro que faça todos os gols, sem um astro que consente todas as atenções. Esse grupo é merecedor de tudo isso. Não foi sorte, não foi merecimento e competência desse grupo. É o melhor que vira o trabalho da minha vida. Os críticos dizem, querem os craques, os apreciadores do jogo coletivo, festejo. Sem uma grande estrela, mas com um jogador acostumado a decidir. Eu gosto dessas partidas. Palandragem, provocação, timba, características normalmente atribuídas ao margem do timo, não no Pacaembu. Ele sabe também provocar. Sem a bola, Eberson Sheik irritou os jogadores do bolo. Com ela também. Na marcação inclarcável das duas equipes, ele achou espaço num primeiro tempo de pouca chance. No segundo, mostrou o oportunismo. Passe de calcanhar do Danilo pro Emerson. A bola sobrou pra mim, eu falei, vou trocar. Se passar, ele vai sair de sozinho. Graças a Deus, deu certo. Um Boca Juniors entregue. Riquel, um grande astro da decisão e um ofensivo. Mouche teve a única boa chance do Boca na partida. Uma oportunidade pro goleiro Cássio, decisivo no mata-mata, parecer também na decisão. O experiente esquiave acabou com as últimas esperanças do Boca e errou justamente na frente do Emerson. Vai pra dentro, ganhou na velocidade, bate na chance do segundo, gol! Gol! E foi com o jogo resolvido que ele começou a provocar. Bate, pode bater. Fui morrendo de medo, dizia pro marcador Caruso. E quando tava caído, chegou a morrer a mão do argentino. Que isso? Polêmico. Indecisivo. Autor dos dois gols do título e mesmo assim, fez questão de lembrar que esse mais do que nunca é o título do grupo forte. Pois é, sozinho jamais faria, né? O time tá de parabéns por tudo que fez desde o início da competição, pela entrega. Era o fim da espera corintiana pela Libertadores. Era o único time grande de São Paulo que tinha existido. Uma campanha incontestável. Uma conquista invicta. Feito que só um time brasileiro havia conseguido. O Santos de Pelé. Fazer 14 jogos sem 20, eu não tenho a dimensão. Mas que vai demorar muito pra alguém fazer. Ah, isso vai. O nono clube brasileiro a conquistar a América. A partir de agora, os adversários também têm outras brincadeiras, hein? As histórias do Corinthians e da Libertadores finalmente se encontraram. Finalmente e merecidamente, parabéns ao Corinthians, parabéns ao Elenco, parabéns ao Tite. Foi realmente uma campanha irretocável e é isso, gente. O programa tá ficando por aqui. Lembrando que o Corinthians, no fim do ano, em dezembro, disputa o Mundial de Clubs com algum time da Europa. E a gente vai ficar guardando por hoje é só. Um beijo pra vocês, letrinha subindo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.